O Desportivo venceu 11 estrelas por 3 bolas a uma. A equipa da estância de baixo esteve a perder, mas deu a volta ao resultado já no tempo de compensação. A um ponto de 11 estrelas, o Desportivo entrou na partida, dar sinal de querer adiantar no marcador. 11 estrelas respondeu, Katsin falhou na medida e levou a bola à barra. De bola parada, o Desportivo também procurava balançar as redes. Neste lance, a equipa de Bofareira ficou a reclamar grande penalidade, mas o árbitro Nadir Rocha não considerou. Na segunda metade, transcorridos 25 minutos, Vani encontrou Edir à entrada da pequena área. Baxin não conseguiu travar Toni. Aos 45 minutos, Desportivo chegou ao golo do empate. Diego colocou na área e Vandro fez tremer a barra antes de festejar. O árbitro concedeu mais 5 minutos. O Desportivo deu sinal que não estava satisfeito com o resultado e que queria levar para casa os 3 pontos. Diego ganhou o esférico e surpreendeu o Valder. No último minuto de jogo, o número 20 mostrou ao técnico que valeu a pena a substituição e fechou o placar com o chapéu ao guarda-redes. . . . . » . . Obrigado.